e fala pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo galera hoje saiu um solzinho ao céu que bonito é um solzinho vou dar um rolê com a moto e como faz dias que não andava de moto resolvi gravar esse vídeo para vocês mostrando minha moto para vocês mostrando o que eu faço para deixar ela sempre bem cuidada sem nada de ferrugem sempre limpinha tá isso aí valoriza moto galera então você vê bastante moto nova e tudo mal cuidado então vou dar algumas dicas para vocês aí que eu faço para você está fazendo a moto vocês aí também beleza tamo junto acompanha o vídeo até o final aí e já deixa aquele lá que são aí beleza acompanha pessoal primeira coisa que eu dou a primeira dica que eu dou pra vocês tá é comprar uma capa tá vendo a minha garagem aqui ela só tem é só tem um telhado que você tá aí o muro ali ó então coloca minha moto lá debaixo da janela tá e mesmo assim que eu faço eu coloco a capa nela então se você não tem capa primeiro eu aconselho a você colocar a capa tá porque o que acontece serração neblina quando a chuva assim tipo bate no chão né respinga na moto então primeira coisa que você tem que fazer você tem que comprar uma capa tá outra coisa aqueles é cagadinho de mosquito né que lá é ruim de tirar então a capa ela protege tá então se você não tem capa já compra uma capa tá não é na cara você vai pagar sei lá uns 100 sente pouquinho e vai manter sempre a moto sem risco de oxidação ferrugem tá você vê a minha moto ó ela não tem nenhuma ferrugem os parafusos ó tudo zeradinho tá vendo ó eu tenho a capa eu coloco a capa outra coisa galera tá vendo aqui galera o pezinho aqui ó a capa que eu tenho ela não cobre o pezinho ó como é que tá o pezinho já tudo enferrujado ali já tá vendo de chuva de oxidação que respinga no chão então você vê como é importante o o a capa galera outra coisa você pega ó um 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 lubrificante antes é esse antes em gripante é pega um deles e depois assim sempre tá aqui que você faz sempre chega no parafuso assim ó ó e dá uma espirradinha no parafuso assim ó de leve tá ó lá nos parafusinha sempre dá uma espirradinha tá com todos os parafusos da moto tá ó chega aqui ó ó dá uma espirradinha lá de leve tá vendo isso vai proteger ó os parafusos de não não enferrujar tá ó um exemplo aqui ó pega os parafusos aqui da roda ó dá umas espirradinha não espirra muito tá aí vai espirrando todos os parafusos da moto se você dá uma espirradinha precisa ser desse tá qual o qual você a escolha fica de vocês aí ó tá vendo ó dá umas espirradinha nos parafusos tá vendo agora passa uma graxa na corrente tá é a moto um pouco suja ainda faz dias que não mando tá mas é passa passa lava ela passa uma um silicone nas partes pretas da moto do plástico tá eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês é o qual silicone que eu uso tá para deixar a moto sempre limpinha tá um silicone bom que o que o que eu uso tá né fazendo propaganda mas eu vou fazer o vídeo mostrando para vocês ó dá uma espirradinha aqui ó vai espirrando tá vendo então galera isso é muito importante tá tá fazendo cobrindo a moto né independente da garagem aberta ou fechada compra uma capa tá pega um um wd ou outra marca pode ser espirrando os parafusos tá para não ferro já passa uma graxa na corrente tá já vê que tua moto vai ficar sempre zerado a moto é uma zeradinha você vê que é uma moto 2012 tá ó ó tá vendo os parafusos ó tudo zeradinha ó ó é uma moto 2012 dificilmente vai achar uma moto nesse ano com com essas condição porque porque eu cuido da moto tá eu dou sempre não faço um lubrificante né igual eu mostrei para vocês é sempre tô lavando ela não não evito sair na chuva galera quando tá chovendo nem saio com a moto já porque chuva acaba com a moto no barro né mas andar por lugares e você não sabe óleo na pista esse dia eu saí caminhar com a outra cgzinha cara passei por pela pista de óleo mas acabou com a moto a moto só puro óleo então dia de chuva evita sair com a moto caso você toma chuva não guarda a moto molhada seca ela dá um lava ela primeiro passa um sabãozinho ali tal lava ela e guarda ela tá não esquece de comprar uma capa compra galera você não vão se arrepender é deixa moto assim na serração neblina tá isso aí vai enferrujando todos os parafusos da moto oxida tudo onde você precisar tirar uma peça vai tá tudo oxidado vai ser um sacrifício você tirar a peça porque o parafuso ele oxida e fica difícil para tirar beleza galera esse foi um vídeo só dando umas dicas para vocês aí é sei que é simples as dicas que eu tô dando mas às vezes ajuda muita gente então o que eu peço para vocês compartilha o vídeo deixando um comentário o que que vocês fazem o produto que vocês usa para estar ajudando um a gente a gente nós tá se ajudando beleza a tá a trocando ideias informações beleza tamo junto até o próximo vídeo e vamos para o rolê vamos dar volta e até mais forte abraço